Acontece que você Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Já sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia vinho ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vai Olha o repertório novo Isso é grande, isso é classe Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Já sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia vinho ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vai Vai Olha o repertório Esse Adriano, dois teclados Vem me amar Bora mais um aí Bora Cléber Sou Meu parceiro Tando junto Galera Estão Me bem Queria que você soubesse Que eu te amo Já faz um tempo Que eu vivo assim Todo dia Ele está guiando Até meus amigos Já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar Se eu beijar minha boca Mas tem minha Só vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar Se eu beijar minha boca Mas tem minha Só vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Você não Não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Alô, arroba Se eu te marcar Se eu beijar minha boca Mas tem minha Só vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode Não pode negar Não pode negar Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina, menina Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deles Menina, menina Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deles Ei, menina Desculpa Sucesso Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina, menina Menina, menina Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deles Menina, menina Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deles Eita, meu vaqueiro A vaquejada começou O paredão tocando Mas se não é tudo Me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro Capa louca Vai escolher quem vai pecar Toro é grande Não importa A gente chama na canhapa O churraba não encosta Adivinha quem ganhou O novinho Eu me escuto Tá logo estressado E monta ali no meu cavalo E vamos aqui fazer amor E monta logo vai E monta logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Monta logo vai E monta logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Monta logo vai E monta logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Monta logo vai E monta logo vai E vai quicando Rebolando no galope do papai A baquejada começou O paredão tocando As lindas tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro Capa louca Vai escolher quem vai pegar Toro é grande Não importa A gente chama Puxa o rabo A mão E corta E adivinha Quem ganhou O novinha Me escuta Está logo Desse trença Monta No meu cavalo E vamos ali Fazer amor Monta logo vai Monta logo vai E vai quicando Rebolando no galope do papai Monta logo vai E monta logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Monta logo vai E monta logo vai E vai quicando Rebolando no galope do papai Monta logo vai E monta logo vai E vai quicando Rebolando no galope Vai menino Tenta sucesso Tenta Escuta aí menino Mais um No meu rap É só de novo Agora já é tarde pra falar De arrependimento Hoje o sol lamento Agora Fazer tudo Só de dia Tô saudade Da família Eu vou falar Eu vou falar tudo Na frente do juiz Deparação Eu nunca quis Conta você vai ver Cantar em dor As mãos É de novo É de nova A culpa é toda sua Esse rosto é de casa É de nova Porque foi procura na rua É de nova É de nova É de nova A culpa é toda sua É de nova Porque foi procura na rua Vai vai Agora já é tarde pra falar De arrependimento Hoje o sol lamento Chora Chora todo Todo dia Com saudade Da família Eu vou falar Tudo Na frente do juiz Que separação Eu nunca quis Vou contar Você vai ver Que a traidora Foi você É de nova A culpa é toda sua E se você tinha em casa É de nova Porque foi procura na rua É de nova É de nova A culpa é toda sua E se você tinha em casa É de nova Porque foi procura na rua Calma, calma, calma Vai Olha o seu cérebro Eita, menino Ropzê, Ropzê Eita, sucé Batei meu chapéu Empoeirado Na feivela eu dei um trago Hoje eu tô Calbói no mar Cino A porta de couro De aversos No paredão Marra e luz O viveiro vai Sem baça Hoje eu mato A saudade das prima Brinca pra dentro Com massa pra cima Se namorando Eu não prestava Tô pelo menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Eita, olha só Bota de couro A bota de couro De aversos O paredão Marra e luz O viveiro vai ser embarcado Hoje eu mato a saudade das prima Vem cá pra dentro Com massa pra cima Se namorando Se namorando Se namorando eu não prestava Solteiro Menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz Prazer Eu sou o cara Raparigueiro da roça Bora, bota de couro Bora, bota Eita, sucesso Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a porta O meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a porta Do meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar E quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Vai rochando o nosso Que vem pra cá Fica aí parado O chote é miudinho O meu chote é swingado Quem já curtiu Esse facadão Que vai ficar na mente Que não vai sair mais não Do swing, do teclado A guitarra solta a voz E quem quiser dançar Quem dançar aqui com nós vai Eu vou tocar O meu forró Pra você dançar O chão levanta a porta E o meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a porta E o meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Olha o sucesso Olha o sucesso Dança, dança Dança, dança sem parar Eu vou tocar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a porta E o meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar E quando eu toco Dança, dança Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a porta E o meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Vai, vai Vai, vai Menino Bota essa forró Escuta aí mais um sucesso O espinhaço do velho Quebrou 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 Olha o velhinho No meio do falão Com a novinha Vai descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do velho Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Vai descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do velho Começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou 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 Olha que o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom, quem é novinha vai no chão. Vai! Um! Eita sucesso! Borracharia, o até é som em vidro do Ju! Tamo junto! O espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou. O espinhaço do véio quebrou, o espinhaço do véio quebrou. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha vai descendo até o chão, uma tragédia vem acontecer. O espinhaço do véio começou a endurecer, olha o velhinho no meio do salão, com a novinha vai descendo até o chão, uma tragédia vem acontecer. Olha que o véi tá bom E a novinha vai no gel Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar só forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar só forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar só forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar só forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Bora, bora, bora Bora dançar porró beijando E se atrando checados E estude o real Olha aqui eu cresci ouvindo Porró de bremeira Porró que o povo tenta ainda levantar poeira Luiz Gonzaga desde o fronte com as meninas E de lá pra cá é isso que me fascina Eu cresci ouvindo Porró de bremeira Porró que o povo tenta ainda levantar poeira Luiz Gonzaga fez o short com as meninas E de lá pra cá é isso que me fascina Porró se modernizou e o estilo aprovou O balançado da safona e o zabumba na marcação Pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá Balançar balança pra lá e pra cá E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá Balançar balança pra lá e pra cá E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá Balançar balança pra lá e pra cá E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá E balança balança pra lá e pra cá meu irmão Vai, vai Olha o balançado Isso é que é porró meu patrão Eu cresci ouvindo Porró de bremeira Porró que o povo tenta ainda levantar poeira Luiz Gonzaga fez o short com as meninas E de lá pra cá é isso que me fascina Eu cresci ouvindo Porró de bremeira Porró que o povo tenta ainda levantar poeira Luiz Gonzaga fez o short com as meninas E de lá pra cá é isso que me fascina Porró de bremeira E o estilo aprovou No balançado da só Luz a bomba na macação E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá Balançar balança pra lá e pra cá E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá Balançar balança pra lá e pra cá E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá E balançar balança E pro porroseiro dançar Safona tem que ir lá E balançar 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 Vai, 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 oi É o repertório novo Tá ligando os teclados Eita menina, foca essa porta Foi no forró uma bagunça da nada Tá todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudinho Por uns minutos eu vi o cochichando Eu tava lançando o rei dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem O velho pegou, que tu sabe que o velho tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem Eu vejo que tu sabe que o velho tem Foi que eu vou rolando uma bagunçada E a todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando do salão do miúde Por uns minutos e o meu coxado Vou balançando o rei,ãzinha Tu tá querendo,tá Tu tá gostando,tá Tu quer o vem,tá Tu tá doidinho,né Tu quer o vem Tu quer o vem,tá Que tu sabe que aqui tem Tu tá querendo,tá Tu tá gostando,tá Tu quer o vem,tá Tu tá doidinho,Né Tu quer o vem Tu quer o vem,tá Tu sabe que aqui tem Eita, forró!